7 horas 3 minutos gente, 7 e 3, horário brasileiro de verão, bom dia homem, bom dia Tadeu bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia Pepe, vamos acordar seus vagabundos, tem que acordar, bom dia senhor Pedro Luzon bom dia Tadeu, 7 horas e 3 minutos, hoje é o dia da criatividade, estão falando de criatividade no amorzinho né, olha exatamente isso alô, alô, bom dia, bom dia seus bruxos, seus bruxos, seus bruxos, seus bruxos, ai eu adoro vocês obrigado, e quem é você? Eu sou a Camila Camila, Camila já teve um momento de criatividade? Já fiz o vucu-vucu viu? Vucu-vucu? Já fiz e o que teve de bom? Então, foi numa balada balada? Finalzinho da balada, no fundinho da balada, ninguém vendo, foi ali ali, mas na frente de várias pessoas? Não, foi atrás mesmo Ah, um beijo A hora do ronco A hora do ronco A hora do ronco E olha A hora do ronco Eu não tô nada bem E minha ex beijando pro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez, eu tomei fome por você, mais uma vez, o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia, ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega meu violão O vácuo, a cerveja, o isque e o cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando pro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez, tomei um fome por você Mais uma vez, o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia, ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê, safadão? Hoje eu sou o passado pra você Bom, GPM, Wesley, safadão, Matheus e Calão Meu coração deu PT aqui na Hora do Ronco O Sete e Sete é a Hora do... De Voz Sessão Maravilhosa Maravilhosa Por quê? Por quê? Porque ela descobre grandes talentos da música popular brasileira Que não tem espaço na grande mídia, seu Pedro Tão escondidos, né? Tão escondidos aí Achou Não tem voz Aqui na Band FM, você tem voz Tem voz Tem voz Então você pode mandar seu trabalho pra gente, seu CD Sua gravação, com a sua música, sua voz Para Caixa Postal 26 060 CEP 05513-970 O endereço é Rua Radiantes 13 Morumbi, São Paulo, capital Vou repetir aqui, Caixa Postal 26 060 705513-970 Rua Radiantes 13 Morumbi, São Paulo, capital Quem foi que mandou o trabalho? Marli! O nome da música é Cachaça, seu Pedro Marli! Tá brincando É, vamos ouvir então Marli Cachaça aqui no The Voice do Ronco Band TV